Você que voltou comigo para esse momento, nós estamos cantando, abençoe o lar, Senhor. Família é bênção de Deus. Se não é, que se torne agora. Vamos receber Jesus, uma salva de palmas ao nosso Deus. Derrama, Senhor! Viva Jesus Cristo! Derrama nos traz, derrama, derrama, Senhor, tuas bênçãos, derrama, Senhor, do meu lar. O amor que vos unir, na dor, nossas forças derramam, derrama. Derrama, Senhor, tuas bênçãos, derrama, Senhor, sobre nós, a paz que dissipa o teu corpo, a vida nova nos traz. Vai pedindo em sua casa, derrama, Senhor, tuas bênçãos, derrama, Senhor, do meu lar. O amor que vos unir, na dor, nossas forças derramam. Filhos e filhas, a frase é essa, derrama, Senhor, tuas bênçãos, porque nós precisamos. Família é tudo, e eu brincava, é tudo de bom quando deixamos Deus agir. Repita, família, é tudo de bom quando deixamos Deus agir. Quando deixamos Deus agir. E olha, pessoas de fé, eu não vou ler em público, tá? Chegou, a família Zanquetini tem seus pedidos, me entregaram. É assim, gente, então inalida. Família circense com todas as dificuldades, com todos vocês que estão em casa, vai dizer, minha família é difícil, tá? Mas você tem um Deus que não importa o problema, Ele é maior. Senhor, você está num, você acha que está num túnel sem saída, Deus é tua libertação. Então, eu quero que você vá lá, aquilo que hoje é algo que está judiando da sua família. Algo que está fazendo mal na sua família. Você tem coragem de ir na raiz do problema, e aquilo que está fazendo mal. Você sabe, Senhor, liberta da minha família. Senhor, liberta, arranca isso da minha família. Arranca o mal pela raiz. Isso está atrapalhando a minha família em ser feliz. Eu fiquei de ensinar uma oração, para quem tenha na página 70. É uma oração tão simples, eu queria que vocês decorassem. Deus do céu, dai-me forças, todos. Deus do céu, dai-me forças. Jesus Cristo, dai-me poder. Jesus Cristo, dai-me poder. Nossa Senhora, dai-me coragem. Nossa Senhora, dai-me coragem. Para essa batalha eu vencer. Para essa batalha eu vencer. Vamos repetir de novo, é bem facinho. Deus do céu, dai-me forças. Deus do céu, dai-me forças. Jesus Cristo, dai-me poder. Jesus Cristo, dai-me poder. Nossa Senhora, dai-me coragem. Nossa Senhora, dai-me coragem. Para esta batalha eu vencer, salvar a família não é a grande batalha da vida? E é isso que nós vamos fazer agora, Jesus passa por nós, nos abençoando, derrama Senhor! Derrama Senhor, tuas bênçãos, derrama Senhor sobre nós, a paz que dissipa o rancor, vida nova nos traz. Arranca este mal da minha família, abençoa! Derrama Senhor, tuas bênçãos, derrama Senhor sobre nós, a paz que dissipa o rancor, vida nova nos traz. Peça para Ele, derrama Senhor, tuas bênçãos, derrama Senhor, tuas bênçãos, derrama Senhor, tuas bênçãos. Repita comigo, família que reza unida, família que reza unida, unida sempre estará, unida sempre estará. Cante até a segunda parte da estrofe, olha para Jesus e peça. Conforta os nossos doentes, suplico Senhor, ampara os distantes e ausentes, família que reza unida, família que reza unida, unida sempre estará. Diga para Jesus, família que reza unida, unida sempre estará, com teus anjos e santos. No começo dessa estrofe, olha para Jesus, você que está em casa, cante. Senhor, conforta os nossos doentes. Tira o mal da doença de dentro de casa, Senhor. Suplico, ampara os distantes e ausentes. Olha o que você acabou de dizer, segura ministério, por favor. Senhor, conforta os nossos doentes. Vai dizendo os doentes que você tem, e quais são os tipos de doença. É sério gente, diante de Jesus, diante do nosso Deus. Eu volto, não nos efeitos, na causa da família. Eu volto a dizer, quanta divisão, discórdia por bens. Quanto mal, por maledicência. Senhor, conforta os nossos doentes. Suplico, Senhor. Suplico. Ampara. Ampara os distantes e ausentes. E olha, com o terço na mão diante de Jesus. Família que reza unida, unida sempre estará, com teus anjos e santos, sempre a nos guardar. Filho, você pode vencer todas as batalhas dentro de casa. Você pode proclamar a vitória, sobretudo, na oração. Deus é maior que todas as tribulações. Não existe problemas, que o Senhor não tenha a solução. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. E agora pense na família. Família é. Apareceu muita coisa bonita. Mas eu dizia, e não desacreditando dos testemunhos. Que não é o que eu escuto. No rádio ao vivo. É traição. É mentira. É violência. Dentro de casa. Eu queria que você tivesse a coragem. Não precisa verbalizar que ninguém escute. Mas que Deus saiba. Que você diga, Senhor, na minha família. Nós estamos nos acabando em brigas econômicas. Irmão que não conversa com o irmão. Pai que não fala com o filho. Filho que não fala do pai. Quem tem problemas na família, levante a mão. Então peça pro Senhor Jesus. Peça pro Senhor Jesus. Senhor Jesus, me ajude. Senhor Jesus, restaure minha família. De pé. Fique de pé e vamos juntos. Senhor Jesus, passe nas casas. Nas casas de recuperação. Aqueles que estão quase para um divórcio. Senhor, que irmãos voltem a falar com irmãos. Que haja o perdão e que não fique o remorso. Que haja o perdão hoje. Família é lugar de perdão. Família é lugar de oração. Família é lugar de reconciliação. Família que reza unida. Unida sempre estará. Com teus anjos e santos. Sempre a nos guarda. Que uma gota do Seu sangue redentor. Recaia sobre as famílias. Amém. Tão sublime sacramento. Sim, Senhor Jesus. Pelas famílias. Adoremos neste altar. Arranca todo o mal. Mal, Senhor. Pois o antigo testamento. Teu amor o seu lugar. Vem a fé por suplemento. Os sentidos completar. Vem a fé por suplemento. Os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos. E a Jesus o Salvador. ao Espírito exaltemos a matridade eterno amor ao Deus um e trino temos alegria do louvor ao Deus um e trino temos alegria do louvor no céu nos destes o pão que contém todo o sabor oremos ó Deus que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão ajudados que por tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora vós que sois de Deus com o Pai o Espírito Santo amém filhos e filhas se você está perto da sua família dê as mãos padre eu estou sozinho nesse horário você é casado põe a mão na aliança você está com um filho longe uma filha pense neles e essa benção é para a família e eu não sei como você começou o programa família é tinha três pontinhos eu queria que você só pensasse minha família é lugar igreja diálogo amor eternidade pense coisas boas agora não importa o que você está vivendo importa o que Deus faz agora filhos e filhas domingo às 13 horas redivida e evangeliza quarta-feira que vem não perca ao vivo redivida e evangeliza oito e meia da noite aqueles que estão aqui venham para a bênção individual evangelizar é preciso Senhor sobre nós a paz que dissipa o rancor vida nova nos traz levama